Som dos Pássaros NET Olá, seja bem-vindo no canal e no vídeo de hoje vamos aprender mais sobre o galo de Campina e ouvir o seu canto. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilhe e comente. Vamos ouvir o canto do galo de Campina. O galo de Campina é uma das aves mais típicas do Nordeste e uma das mais belas aves da região. O corpo tem cerca de 17 centímetros de comprimento e o canto é forte e lento. A plumagem na cabeça e na garganta é de um tom de vermelho muito intenso e bonito. E a plumagem é curta e ereta, especialmente na parte de trás do pescoço do macho. A alimentação do galo de Campina é aveia moída descascada, sementes de girassol e linho. As frutas mais apreciadas da ave são laranjas, bananas, papaias e maçãs. A gente tem um grande assalda que mexe e a garganta é de um tomo. E a rada, semente, outra a terra com a cabeça e na garganta. As frutas mais apreciadas da aveia moída descascada, semente, a garganta é uma coisa que mexe com a cabeça. E aí, a gente tem um tomo de vermelho muito interessante e, mas aqui nós temos um tomo de vermelho muito interessante e também um tomo de vermelho. Tchau, tchau. 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 Tchau.